...do país seja produzida de forma limpa, sem agredir o meio ambiente. Veja na reportagem do correspondente Marcos Losecã. Nas planícies inglesas, o vento não sopra mais à toa. Há uma década, as fazendas agrícolas do interior do país passaram a ser divididas com outro tipo de produção, energia elétrica. Os cataventos que movem as turbinas transformaram a paisagem da Inglaterra e viraram atração turística. Se de longe já chamam a atenção, assim, de pertinho, impressionam pelo tamanho. São gigantes de 60 metros, a altura de um prédio de 20 andares. Olha só a imponência disso. As hélices com 40 metros de comprimento giram a 250 quilômetros por hora. Em média, 19 rotações por minuto. Cada turbina dessas produz energia suficiente para abastecer 1.300 casas. Nessa usina, os nove geradores abastecem os dois municípios da região, com um total de 35 mil habitantes. repleta de cassinos iluminados, Great Yarmouth, a 220 quilômetros de Londres, foi uma das primeiras cidades do mundo a se beneficiar da tecnologia. Nos anos 70, eram pequenas turbinas isoladas. Cada uma abastecia no máximo uma única casa ou fazenda. Logo vieram as grandes usinas eólicas atraídas pelo vento constante que sopra do Mar do Norte. Aliás, é no próprio mar que muitas turbinas estão instaladas. A cerca de 3 quilômetros da costa, em cima de plataformas de concreto fincadas no fundo do mar. Tem gente que é contra porque acha feio. Vê se pode, diz o casal. Nós adoramos saber que temos energia sem agredir o meio ambiente. O gerente da empresa garante que a natureza é afetada só no visual. Não há nenhum risco. O Brasil, com imensas áreas terrestres e uma costa com mais de 8 mil quilômetros, também pode explorar o potencial do vento, ele diz. O maior empecilho, por enquanto, ainda é o custo. Na Grã-Bretanha, cada turbina sai pelo equivalente a 8 milhões de reais. Mas o retorno, segundo os empresários, é garantido. Em até seis anos, o investimento se paga. Atualmente, em solo e em águas britânicas, há 2.100 turbinas eólicas responsáveis pelo abastecimento de 2 milhões de famílias, 4% da população. Dentro de 20 anos, deverão ser 8 mil turbinas, cada uma com o triplo de potência. Então, todas as residências do país serão abastecidas com energia produzida pelo vento. Esses cataventos enormes também já existem aqui no litoral do Brasil, principalmente no Nordeste. Mas a produção de eletricidade a partir do vento ainda é muito pequena. Veja por que na reportagem de Alessandro Torres. O Ceará é o estado com maior quantidade de geradores de energia eólica. Os ventos constantes atraem para este pedaço do litoral brasileiro empresas que investem em usinas como esta. O Brasil tem 20 delas em operação, a maioria no Nordeste. Uma usina hidrelétrica, a gente leva 5 anos para construir e operar. Enquanto uma usina de energia eólica, a gente leva 6 meses para construir e operar. A instalação de fábricas no Brasil que produzem as torres e geradores diminuiu o custo de produção desta energia renovável. Mas ainda assim, um parque eólico custa muito caro. O complexo hidrelétrico em construção no Rio Madeira, em Rondônia, vai custar 20 bilhões de reais e gerar 30 milhões de megawatts hora. Essa energia produzida em um ano seria suficiente para abastecer o Brasil inteiro por um mês. Para gerar a mesma quantidade de energia eólica, seriam necessárias de 3 a 4 mil turbinas, a um custo mínimo de 30 bilhões de reais. No Brasil, os cataventos geram menos de 2% do total da matriz elétrica. O governo federal quer dobrar essa participação em 20 anos. Falta muito pouco para que essa energia seja competitiva com outras fontes. A energia produzida pelos geradores é distribuída para as concessionárias e usada como um reforço no abastecimento. Aqui no Ceará, por exemplo, 3% da energia elétrica consumida tem origem no vento. Este engenheiro acredita que é uma quantidade pequena, perto do potencial de exploração do vento. Todo o Nordeste poderia ser abastecido e mais um pouco ainda para outras regiões. Mas acredito que a gente poderia chegar a um valor de pelo menos 10% da matriz elétrica brasileira de energia eólica.